Esse também, ó, ele tem o trilhozinho, tá vendo, ó, tem uns dentes aqui de cada lado, e no centro tem duas reguazinhas que é pra ela sempre alinhar nessa quinazinha aqui, ó. Então se a gente ficou que tá batendo certinho, você vai fazer um aqui, nos dois lados. Criou a contrapressão, certificou que tá bem segura, ó, faz uma parte traseira. Aí pra colocação da bike, mesmo estilo, esse aqui ele vem pra frente, então ali, como a bike é pequena, a gente vai colocar no 28, ó, é da América. Ó, ao invés de ser no 28, você vai deixar ele descer mais, né? Isso é porque a bike é pequena, tá? Se for uma 26, com um 29, com uma fatbike, é só você utilizar o controle ali. Então aqui você já vai fazer a abertura também, claro que não vai dar escudo, mas você já deixa ele aberto. Você ficou que centralizou lá, você vai fazer só, levantar ela, vou sobrar um pouco mais aqui, ó. Esse, o que você tem que sempre se atentar, é aqui, ó. Sempre nesse encaixe. Você tem que levantar ele até fazer um barulho. O pessoal, às vezes, se segura somente por aqui pra levantar. Mas o que é bom você fazer? Você segura pelo gafo, e aí você empurra por aqui, ó. Ele é muito mais fácil, fica bem mais prático de encaixar e fazer o cleque, ó. Ó, encaixou. Às vezes o pessoal tenta empurrar só por aqui, aí ele acaba... Aí ele acaba demorando pra fazer o encaixe, o pessoal acha que tá com defeito. Então fez o encaixe lá, aí é só você fazer a puxada. Isso significa que ele não tá com jogo. Encaixou no máximo, dá até mais um, ó. Aí esse aqui, faz o movimento. Aí é exatamente o problema que eu disse, ó. Conta do tamanho da bike, tá? Se for uma área 29, ele vai dar praticamente aqui. Mas essa peça aqui, ela acaba sendo um problema pra quando você faz a inversão do transbike. Também desse modelo seria o único lado negativo. É, o mais adequado seria se a puxada tivesse feito uma peça dessa e você consegue encaixar ela reta. Semelhante ao apoio de roda do top ride. Que ele é totalmente reto. Então ele acaba sendo reto, se você fazer a inversão não vai interferir em nada. Mas, claro que é um detalhe bobo, mas acaba sendo meio que incômodo, né? Isso aqui até deu certo que ele atravessou a barra, mas já se a barra tivesse aqui, ela ia acabar atrapalhando eu fazer a puxada desse modelo. E uma coisa, pessoal. Às vezes o pessoal reclama e fala assim, ah, ele fica fazendo muito barulho. Mas por quê? Porque às vezes tá carregando bike pesada, que não é indicado pra uso. Esse transbike ele é mais indicado pra bicicletas que sejam de carbono. Porque ele é mais, porque ele acaba que não tem um contato com o quadro. Então os pessoal às vezes não gosta que nada fique pegando no quadro. Ele só segura somente pela roda. Então se você tem alguma bike de alumínio, aí eu te aconselho você a utilizar o Tulley Pro Ride Ciclo V8. E aí ele vem também com o antifúrto, tá? O que ele é bem prático também. Vai fazer a puxada aqui, ó. Passou. Esse cara que ele tá aberto lá, ó, vendo? Esse ele tá aberto, ó. Esse aí ele tá aberto pra ele encaixar certinho. Fez o encaixe. Trancou. A presa. Eu acho que o antifúrto aplicado, tanto pra bicicleta, quanto pro produto. Não vou trancar porque eu vou remover. Só fez a tranca. Já era transbike seguro.